1, 2, 3 Cansei desse tormento Preciso de resposta Assim eu não aguento Um sim pra quem te gosta Não sai do pensamento Te amo de verdade Tá doendo em mim Sentir saudade Há mais de uma semana Meu coração ardendo Meu peito está em chama Meu bem, eu tô sofrendo Olha o que me resta Vem secar meu rosto Vem e traz o gosto que eu preciso Que eu preciso sim Traz de novo a festa Traz de novo o encanto Vem e traz meu canto, meu sorriso Vem pra mim Quero você Não dá mais pra te esquecer Você é meu amor Minha paz Meu bem querer Vem pra mim Vem pra mim Traz do prazer Quero amar Quero viver Não demora Não demora voltar Que eu não quero mais sofrer Vem pra mim Vem pra mim Quero você Não dá mais pra te esquecer Você é meu amor Minha paz Não dá mais pra te esquecer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu não preciso de resposta Assim eu não aguento Por favor E sim pra quem te gosta Não sai do pensamento Te amo de verdade Tá doendo em mim Sente saudade Sente saudade Há mais de uma semana Amor Meu coração Meu peito está em chama Por favor Meu bem Eu tô sofrendo Olha o que me resta Vem secar meu rosto Vem e traz o gosto Que eu preciso Que eu preciso sim Traz de novo a festa Traz de novo o encanto Vem e traz meu canto Meu sorriso Todo mundo agora Vem pra mim Quero você Não dá mais pra te esquecer Você é meu amor Minha paz Meu bem querer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Traz o prazer Quero amar Quero viver Não demora a voltar Que eu não quero mais sofrer Vem pra mim Vem pra mim Quero você Não dá mais pra te esquecer Você é meu amor Minha paz Meu bem querer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Traz o prazer Quero amor Quero amor Quero viver Não demora a voltar Que eu não quero mais sofrer Vem pra mim Vem pra mim Quero amor Quero amor Vem pra mim